Quem falta falar, quem falta falar, Aracide Almeida, quanto vale o show, Aracide Almeida, quanto vale? Eu quero ser despedida da TVS. Por quê? Qual é a razão? Qual é a razão? Qual é o mal que lhe atinge? O mal que me atinge é tanta bicheira na cabeça. 20 pau, foi ótimo! 20 cruzados, foi ótimo, na opinião de Aracide Almeida. A Barcelona vai receber do nosso programa, de acordo com o durado, 135 cruzados. 275, 335, 435, 535, 635, 735, 835, 935, 1035, 1035, 1135, 1235 cruzados. Vamos continuando com o programa Show de Calouros, só daqui a pouco, depois dos votos comerciais. Vamos receber um dos melhores humoristas brasileiros, Arito Ledo. Arito Ledo, vem aí. Olha só o Arito Ledo, chegando. Como é que vai, Arito? Tudo bem, Silvio? Você vai ver? Eu vou ver, o teatro lá continua lotando. Ainda no teatro? Ainda. Vai ficar até o fim do ano. É, vai, vai. Ontem teve um casalzinho lá, Silvio, que me emocionou. Casalzinho riu tanto, quando terminou o show, um tinha feito pipi na mão do outro. Isso é uma coisa que comove um artista, não é verdade? Mas o auditório sabe quais são as grandes decepções sexuais do homem? Não, nem queremos saber. Isso aí é piada para teatro, não é? Para teatro, porque aqui é piada da carta. Tem que mandar. O seu compromisso é interpretar as cartas que chegam semanalmente. A pessoa de qualquer lugar do Brasil pode mandar uma carta colocando por fora no envelope assim, Concurso de Piadas Calouros, CEP 02090. Atrás, coloque o seu nome, coloque o seu endereço, completos, e mande a piada. Piada que você pode, piada, heredota, história engraçada, que você pode copiar de um livro, que você pode ouvir no rádio, que você pode ver na televisão. Mande a sua heredota, história engraçada ou piada, mesmo que seja velha. Não faz mal, porque o Aritoledo dá um sabor atual a qualquer piada velha. Qualquer velha fica boa com o Aritoledo, não é? Não é, Aritoledo? Não tem piada velha, tem gente velha que conhece as piadas, viu, senhor? Quer ver a piada mais rápida do mundo, senhor? A menina que estava de bolinação com o rapaz no escuro. Aí ela olhou assim e falou assim, olha o guarda, guarda. Qual vai ser a primeira hoje? Pega a sua listinha aí, vai, pega a sua listinha. Agora tem outra também, viu, senhor? Mas qual é o teatro? Ela falou assim, olha o tira, tira. A gente vai mudando as piadas, olha a lista. E qual é o teatro sexta agora? Teatro Zácaro. É, sexta domingo, Arrui Barbosa, número 266. Vamos ver, qual é a piada? Piada é do relógio. A primeira é do relógio. Tá claro. Pertence a sexta. Ok, vai, vai. O cara ia passando na rua, viu um relógio pendurado. Aí ele entrou e falou, meu senhor, o meu relógio está atrasando, eu queria que o senhor desse uma regulada para mim. Ele falou, meu senhor, o senhor está equivocado, isto aqui não é uma relogioaria. Isto aqui é uma clínica especializada em tratamento de hemorroidas. Eu falei, é, então por que esse relógio pendurado aí fora? Ele falou, e o senhor queria que a gente pendurasse o quê aí? É verdade. É boa. Por quê? É boa. É boa. É boa. Agora que eu peguei, é boa. É verdade. É boa, mas é difícil de entender. É efeito retardado. É efeito retardado. É efeito retardado, na verdade. É. Agora, a segunda. A segunda, Silvio, a segunda, deixa eu ver a minha ficha aqui, é da Campainha. Como é que é? Da Campainha. Campainha. É. O cara viu um anúncio assim, escrito, viúva jovem, rica, belíssima, deseja casar-se com um homem que tenha as seguintes qualidades, seja herói de guerra, forte e viril. Apareceram vários candidatos, mas nenhum preencheu os requisitos, né? Nenhum deles. Aí apareceu um, Silvio, assim, ó, seus braços, apareceu. Aí ela chegou, falou, muito bem, o senhor é candidato, o senhor é herói de guerra. Disse, minha senhora, a senhora não tá vendo que eu perdi os dois braços na guerra do Vietnã? E a senhora não tá vendo no meu peito aqui as medalhas, as condecorações? Ela falou, muito bem, e o senhor é forte. Ele encheu o peito, era só muscula. Ela falou, agora, último requisito. O senhor é viril? Ela falou, escuta aqui, madame, como é que a senhora pensa que eu toquei a campainha? Mara, Mara, não entendeu até agora nenhuma das duas, né, Mara? Nenhuma, não entendi mesmo, não tem culpa. Então, cara ou coroa, qual das duas? A da campainha ou a da clínica? Qual das duas? Se você olhar, eu quero dizer que também eu estou no teatro, na peça Tistu, o menino do Polegar Verde, no Maxud Plaza, a criançada pode me ver. E o Aritoledo, pá, pai do céu, mandou dizer que é a primeira, vai. A primeira, a primeira, qual foi a primeira? A do relógio. A do relógio, a do relógio, Luiz Ricardo, a primeira ou a segunda? A da campainha, não. A da campainha, na opinião do Luiz Ricardo, Pedro de Lara, a do relógio ou a da campainha, Pedro de Lara? Maldita da campainha. A da campainha, a da campainha ou a do relógio, na sua opinião, Aracídia Almeida? A da campainha. A da campainha, vamos ouvir a opinião do auditório. As palmas de vocês para a anedota da campainha. Agora para a do relógio. Vem cima da campainha, na opinião do auditório, Sônia Lima. Campainha ou relógio? Ai, vou ficar com a ame forte, o perio. Campainha, na opinião da Sônia Décio Pitinini. Eu gostei mais do relógio do hemoróido aqui. Relógio, na opinião do Décio Sérgio Malandro. Ô, Silvio, há quanto tempo que você não toca a campainha? Vamos, Sérgio Malandro, vamos. Gostei da campainha, Sérgio. Campainha, venceu na opinião do auditório e na opinião do jurado, venceu a da campainha, que pertence, que pertence. Vai receber mil cruzados, por ter mandado a anedota. Washington de A. Barros, da rua Pedro de Toledo, 48, apartamento 33, em São José dos Campos. Pode aguardar. Vai receber pelo correio, dentro de uma semana, mil cruzados. A do relógio vai receber 500 cruzados. É Cátia Débora de Noronha Santos, que mora na Avenida Almirante Barroso, 71, apartamento 401, no bairro de São Brás, em Belém do Pará. Também a Cátia, pelo correio, vai receber 500 cruzados. No show de galoros, que continua logo, logo, depois dos nossos comerciais. Vamos continuando com o programa, chamando Andréia Amaral. Pode entrar, Andréia Amaral. Pode entrar. Está chegando aqui. Uma moça bonita. É uma moça bonita, que vai chegar pertinho do microfone e me dizer que idade tem, Andréia. 18. E você mora em que lugar do Brasil? Eu moro em Moema. E você já é modelo profissional? Já. Fez curso? Fiz no Rio. Você fez no Rio? Você morava no Rio? Eu morava no Rio. Vamos ver o teste desta moça. Vamos ver. E você mora em Moema. 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 Mara, quanto vale, Mara, quanto vale. A gatinha é muito sensual, realmente. Mandou ver, vinte cruzados. Vinte cruzados, Luiz Ricardo, sua vez de Ricardo. Ela me deixou nervoso, o sorriso dela é lindo, o clipe foi maravilhoso. Vinte cruzados. João Malandro, sua vez de Serra João Malandro. Obrigado por eu estar neste programa e poder participar deste momento. Ganho pouco, mas estou feliz só de ver este sorriso, de ver esta graça. Parece o pôr do sol na praia do arcoador. Vai levar vinte cru, cru, coisinha. Vinte cruzados, Bécio Picinini, sua vez de falar, Bécio. Olha, a moça tem um corpo espetacular, fez caras, bocas e poses maravilhosas. Agora, aquela levantadinha que ela deu de costa no final é para tirar o programa do ar, viu, meu amigo? Meu Deus do céu, eu quero a minha mãe! Vinte cruzados. Sônia Lima, quanto vale, Sônia Lima, é a sua vez, Sônia Lima. Realmente, a menina é muito bonita, corpo bonito, rosto bonito. Cabelo bonito, teste maravilhoso e um sorriso lindo. Vinte cruzados. Lombardi, você de novo, Lombardi. Arrozouro da Prêmios. Junte vinte quilos em embalagens, troque por um cupom nos postos autorizados e concorra no dia onze de novembro pela Loteria Federal a um Fiat Uno Zero Quilómetro. Promoção válida só para o estado do Rio. Pedro de Lara, você não gostou, Pedro de Lara? A periferia, a periferia é muito paupérrima e o verbal também não me agrada. Por quê? Você não gostou da moça? Nem do per... Não, não gostei. Ah, por quê? A periferia é falecida, feia. E o verbal não me agradou. Mas que verbal? O verbal, a mulher tem que ter verbal em primeiro plano. Se não tem verbal, não tem verba. Mas que verbal? O verbal é a maneira de falar. É muito sensual, muito melança. Mas a moça nem falou, a moça nem falou, a moça nem falou. É por isso, é por isso. Você é do dia... Rio de Janeiro... Não. E o teste dela? Ela tem que só... O teste não saiu bom, não. Principalmente quando eu dei uma levantada e abaixada, ficou um negócio que não me agradou, porque... E você não gosta de ver as moças sem roupa? Nunca gostei de mulher nua. A mulher despida-me prejudicamente. Esta mulher é um convite à maldição. Essa moça é um convite à maldade. Nunca deixemos a mulher sem roupa, puta. Minha mulher nunca vestiu roupa. A sua mulher nunca ficou sem roupa? Ela veste aquele vestido que lhe faz com que a roupa seja roupa. Mas é que você não gostou. Você não me entendeu? Não. Eu enrolei porque fiquei nervoso? Não gostou. Não gostei, não. Quanto vale, quanto vale? Não vale nada. Não vale nada. Aracide Almeida, quanto vale o show da moça? Aracide Almeida, quanto vale? Ah, naturalmente uma moça linda. Foi joia. Vinte pau. Vinte cruzados. E você vai receber do nosso programa 120 cruzados. 120. Três centos e vinte. 160. Três centos e vinte. 420. 520. 620. 720. Oitocentos e vinte. Novecentos e vinte Mil e vinte Mil cento e vinte Mil duzentos e vinte Mil trezentos e vinte Voltamos daqui a pouco depois do comercial Você maestro Chegamos ao final de mais um programa Silvio Santos para todo o Brasil pelo SBT A todos vocês, muito obrigado pela grande ou pela pequena atenção A vocês do auditório, muito obrigado por terem ligado até esta hora Uma boa semana, uma semana com muito trabalho, uma semana com muita saúde Uma semana com muitas alegrias E até domingo, se Deus quiser Tchau pessoal